O cumpulhão vestiu o serenino, olho pro céu de verde, o vete de verde, o vete de verde. Vim dessa camisa com o cumpulhão vestiu o serenino, olho pro céu de verde, o vete de verde, o vete de verde, o vete de vermelho. Meus parceiros, meus parceiros, meus parceiros, eu estou aqui. Meus parceiros, meus parceiros, meus parceiros, eu estou aqui Fiz dessa camisa como um vulgar vestido sem medo Olho pro céu e vejo pele de verde, meu de vermelho Fiz dessa camisa como um vulgar vestido sem medo